Nos anos 2000, quando a Porsche lançou o Porsche Cayenne, muitos dos puristas e entusiastas torceram o nariz pelo fato de uma marca de esportivos estar lançando um carro de 2 toneladas. Passadas duas décadas, entramos numa tendência no setor automotivo de tudo virar SUV. E até os fabricantes dos hipercarros não escaparam dessa. A Lamborghini aproveita a plataforma MLB e o motor V8 Porsche para lançar a sua versão de SUV, Shopping Utility Vehicle, com o Lamborghini Urus. A gente recebe a Urus aqui para fazer um estágio 2, uma melhoria de performance e explorar o real potencial desse motor, que a gente já trabalha há algum tempo. E a gente vai aproveitar em dois vídeos para falar um pouquinho do Urus e para falar também de todo o processo de preparação desta maravilha aqui. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações e nunca esqueça de deixar a curtida. Ela ajuda muito com o crescimento do canal da Vanguard. Vem com a gente! Então, o que falar do Lamborghini Urus? Só pelo fato que você está do lado dele, você já percebe as dimensões exageradas. Aqui a gente tem o design clássico da Lamborghini, que é esse design com linhas e vincos bem anguladas, seguindo aquela linha de design já um pouquinho mais antiga deles, que emita os caixas Stealth, o F-22 Raptor, por exemplo. A gente vê linhas parecidas na Huracan e na Aventador também. Essa daqui veio na configuração preto no preto, parece o Tumbler, o carro do Batman. As rodas aqui, que são pretas também, são aro 22. Pneus Staggered, então a gente tem uma medida de 285 na dianteira. E 325 na traseira. E na verdade, essa roda Aro 22 evidencia a coisa que mais chama a atenção da Urus, olhando ela de lado, que é o sistema de freios. São sistemas de cerâmica e carbon. O disco é de 44 centímetros, ou 440 milímetros. É basicamente uma roda Aro 17 só de disco de freio. E aqui nós temos uma pinça com 10 pistões. A alavancagem, as dimensões desse sistema de freio são absurdas e a gente vai ver daqui a pouco, para ver como é que isso se comporta na rua. Mas antes, vamos lá para o interior. Bom, como eu disse no início do vídeo, esse carro utiliza a plataforma MLB, Evo, do grupo Volkswagen. Então, basicamente, diversos sistemas que a gente encontra aqui dentro do Urus vão ser os mesmos que a gente encontra na Porsche Cayenne Nova, no Audi Q8, no Bentley Bentaga. Enfim, as telas também lembram muito, mas aqui há uma leitura mais da Lamborghini, com estilo mais Lamborghini. Então, a Lamborghini sempre teve esse estilo ligado à indústria aeronáutica, né? Sempre copiou algumas das linhas dos caças stealth, lá dos americanos, né? E a gente percebe isso também aqui. O próprio design, esses hexágonos, né? A linha mais seguindo um painel de avião. Nós temos aqui as manópolas, que selecionam marchas e os modos de condução. Então, também nesse estilo mais de manche, né? De manopla, de aceleração de avião. Além disso, se a gente olhar através disso aqui, o que a gente percebe são as mesmas telas da Q8. O próprio painel digital também, o formato externo da tela é a mesma da Audi. O volante também, lembra bastante, principalmente aqui nos botões. Enfim, é um veículo MLB. Mas, aqui feito com, desenhado com o estilo da Lamborghini. E também, numa ótima configuração de materiais, cores, né? Esse cor aqui é maravilhoso. Muito bom gosto aqui dentro da cabine, certo? Bom, mas esse canal não é sobre reviews de carros. Não é sobre quantos litros tem lá no porta-malas. Aqui a Vanguard, ela é uma preparadora. E como a gente vai fazer um kit de estágio 2, o que a gente vai fazer agora é dar uma volta com esse carro, no cenário real, no cenário de rua, para fazer uma aquisição de dados de como a Lamborghini, pera aí que eu vou botar o cabo aqui, de como a Lamborghini calibrou o EA825, que é o nome desse motor Porsche, o V8 Biturbo, que a gente já falou aqui no canal, lá na Panameira. Vou deixar o link aqui para esse vídeo, certo? Então, o que a gente vai ver aqui agora é como que a Lamborghini fez a calibração desse motor, que, de acordo com a Lamborghini, na calibração original, esse motor entrega 650 cavalos de motor e 85 kg, 86 kg a força de torque. O que a gente vai ver, na verdade, é, na vida real, se isso corresponde à realidade e como que foi a filosofia da Lamborghini de preparar esse motor, que a gente sabe que rende muito mais, certo? Então, eu desliguei o carro. Vamos lá. E aí você deve estar me perguntando, puxa, se a gente tem um dinamômetro 4x4, por que a gente não está fazendo isso lá no dinamômetro? Na verdade, o dinamômetro, ele é uma ferramenta de simulação. E muitas vezes, quando você põe os carros lá em cima, principalmente nos modos 4x4, os carros que têm modo 4x4, a gente não consegue repetir algumas condições que a gente vê na rua, na vida real. Nada substitui a vida real, que é esse teste que eu estou fazendo aqui, em situações de carga, a questão do vento passando pelo carro, então você tem uma questão de arrefecimento, os intercoolers, que esse carro que são bem grandes ali no para-choque, também recebem mais ar. A gente não tem o carro em modo de emergência, então a gente não tem nenhuma limitação dos sistemas eletrônicos que podem estar interferindo nas leituras reais desse carro, nada substitui a vida real. Então, mesmo a gente conhecendo o EA825 aqui, desde lá da Panameira, o que a gente quer fazer é esse comparativo de vida real entre os dois, fazendo a aquisição de dados aqui, de como esse motor está funcionando, e a partir daí ver que margens que a gente vai explorar nas calibrações aí sim, lá em cima do dinamômetro, porque a gente tem equipamento para fazer sucessivas gravações em pouco tempo, que são os incrementos, de como a gente vai gravando as versões e vendo como é que o carro se comporta. Depois de pronto essa fase de dinamômetro, o carro volta para a rua e aí a gente começa a comparar outras coisas, como por exemplo a sensibilidade de pedal, que vai ser alterada no mapa, e também o comportamento do carro como um todo. Um carro que ganha 10 kgf de torque, 15 kgf de torque, ele, dependendo da carroceria, ele se comporta de maneiras diferentes. A Panamera, por exemplo, que a gente andou, ela é um pouco mais comportada, um pouco mais na mão, e isso costuma dar uma maquiada nesses incrementos de torque, eles ficam menos evidentes. Aqui a Urus, por ser um SUV, ela está um pouquinho mais alta, apesar do sistema aqui de controle de carroceria, a gente percebe que ela é um pouquinho mais arisca, ela é um pouquinho mais agressiva nessas mudanças, nessas entregas de torque, e vai ser interessante a gente fazer esse comparativo depois de feito o remato aqui no carro. O carro original já é bem divertido, na verdade. Inclina bastante a carroceria, você vê que ele senta lá na traseira, a carroceria, apesar de ser o sistema aqui adaptativo, com o sistema pneumático. A gente vê que o carro inteiro mexe, é um SUV, o centro de gravidade está um pouquinho mais alto. E também o que a gente precisa fazer aqui, assim que a gente vai criando intimidade com o Urus, é da vocação para fazer tudo o que você vai precisar. Esse carro, aqui, a usincidade, a gente está nessa altura maior, a gente tem bastante confiança de onde a gente está ocupando. O carro tem sistema de start-stop, a gente vai parar, tem sistema de controle adaptativo, com gerenciamento de proximidade aqui para a segurança do carro. Enfim, não é uma Roracan, por exemplo, que nessas condições, com o campo de dupla embreagem, o motor V10, aquelas vibrações, o carro parece ser bem dócil, bem amável e útil, de certa forma. Então, vamos também fazer um teste do motor agora em carga, vamos dar uma pressãozinha aqui nas turbinas. Nossa Senhora! E essa puxada foi ainda no modo estrada, vamos botar agora no modo Corsa, que seria modo pista, talvez. Percebo já um som um pouquinho diferente do motor, mas eu acho que ele é artificial, a suspensão está bem mais rígida. O pedal está um pouquinho mais sensível também, já senti isso. O básico, vamos ver se muda alguma coisa na aceleração. E agora, os freios. É, o carro dança um balé de alta performance aqui, sem ter esforço, sem demonstrar que está suando. A plataforma é bem capaz mesmo. Percebi aqui também no painel algumas indicações de torque ok, estava, na verdade, um pouquinho fora do que a gente espera. E o mais importante é que nessas puxadas eu peguei os dados de funcionamento aqui do motor, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu estacionar ele. Vamos continuar andando. Enquanto isso, o carro... É maravilhoso. Bom, as reações, elas são um pouquinho diferentes quando a gente entra num carro que já tem toda essa presença. A gente está esperando um carro muito forte, então é meio que você adapta os seus sensores a esse drama todo aqui, só no momento que você entra no carro. Mas não se engane, o desempenho desse Urus aqui, mesmo na calibração original, já impressiona demais. Mas não é à toa que vai vender bastante, a gente sabe disso. E vale relembrar também que tudo que a gente está fazendo aqui dá para repetir, de certa forma, nos outros carros que compartilham a mesma plataforma. Na Q8, na Porsche KN Turbo, no Bentley Bentaga, apesar que eu acho que não veio nenhum para o Brasil. É tudo compartilhado. Bom, vamos encostar o carro aqui, vamos ver o que o computador me diz sobre essa calibração. Bom, em resumo, o que a gente vê aqui é o carro rodando em médias com 1,7 de pressão, é alto, certo? A gente vai ter poucas margens para explorar aqui em termos de pressão de turbina, mas a gente sabe. Existem alguns picos aqui que eu estou vendo que são bem agressivos, vamos dizer assim, na calibração que esse carro chegou aqui para a gente, original. Combustível, um combustível muito próximo do que a gente costuma explorar mesmo. A Panameira rodava um pouquinho mais rica. aqui a gente vê uma calibração realmente mais próxima de uma preparação, de fato, e não mais de um carro original. Apesar de que, a princípio, esse carro está com o mapa original, certo? É o que a gente vê. Eu vejo umas fechadas de borboleta aqui também, significa que a gente tem margem. O Westgate ainda a gente está... tem margem para explorar também. E um ponto bem conservador, extremamente conservador. Talvez até acompanhando essa estratégia de pressão aí, um pouco mais... com alguns picos um pouco mais agressivos aqui. Tem margem, isso é bom, a gente sabe disso. E resta agora pegar esses dados, e em cima disso aqui a gente vai trabalhar, subir mais um pouquinho, fechar essa Westgate, e fazer uma exploração aí do EA825 aqui na Lamborghini. Eu também preciso pegar algumas referências dos compressores, mas o principal que a gente precisava pegar aqui na rua, já pegamos, certo? Aqui em diante é dinamômetro. Vamos continuar dando mais uma volta com o carro aí. E quais são as primeiras impressões da Urus com essa volta que a gente já está dando há algum tempo aqui? Parece um carnivete suíço. O carro parece ser capaz de fazer tudo, acelerar e pressionar você no banco, frear muito bem, dá muita confiança esse freio. Vamos deixar ele mais calmo agora. Agora ele está em um modo confortável, eu posso aumentar, eu posso botar esse carro numa trilha, é um carnivete suíço. Agora que a gente também pegou os dados aqui de funcionamento do motor, a gente vai fazer essa análise, e já vamos fazer no próximo vídeo, a instalação aqui das modificações, que a gente vai fazer no escapamento, e as primeiras calibrações. Mas isso você vai conferir no próximo vídeo que vem em sequência a esse. Então para você não perder esse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, não esqueça, já ativa as notificações para você não perder o outro vídeo. E não deixa de deixar a curtida também para ajudar com o crescimento desse canal. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme, e essa daqui é a Avangard. Bom, e aí fica a dúvida, o carro tem Launch Control? Como é que eu ativo o Launch Control? E se o carro tem Overboost no Launch Control? Vamos ver, deve ser igual a todos os outros carros, eu já estou no Corsa. Pisa fundo, carrega. O desempenho ele é impressionante para um carro nessas dimensões. Vamos ver também se ele solta uma pressãozinha extra nesse Launch. Eu na verdade nem sei se eu ativei ele, mas vamos estudar isso aí, fazer mais alguns. Talvez. Talvez.